Bom dia. Bom dia. Você veio pras aulas da Márcia, né? Vim pro curso para Natal. No terceiro andar, o elevador fica no corredor à esquerda. Tá, já é. Obrigada. Pode mandar pra casa. Bom dia. Bom dia. Pra que andar? Vocês vão? Na terceira, por favor. Obrigado. Coisa, né? Então os ascensoristas dessa clínica usam roupa branca muito chique. Engana-se. Os elevadores daqui são automáticos, não precisam de ascensoristas. Os médicos e médicas dessa clínica são muito educados. Mas provavelmente você não conhece esse tipo de tratamento, né? É. Eu não conheço e não costumo conversar com gente desconhecida. Desconhecido, Zé. Tchau, primo. Abusada, desgraçada! Não aceita provocação. Essa menina me persegue. O que ela tá fazendo aqui? Ela trabalha aqui, meu amor. Não me interessa. Ela que use um radar e suma toda vez que eu apareço. Tá bom, Marina? Vamos providenciar um radar pra você, tá bom? Pronto. Tá entregue, meu amor. Faz sua linha de grávida que eu vou tomar um suco e volto pra te pegar mais tarde, tá? Hum... Você não vai andar nenhum, Diogo. Você vai ficar aqui, você vai entrar e vai participar comigo, que foi o que você me prometeu. Tá cheio de honra dentro. Meu amor, acabei de lembrar que eu tenho que ligar pra um cliente. Eu não quero saber do seu cliente, que é Diogo. É sério. Meu amor, é trabalho. E você quem? Eu amo o filho. Marina, tudo bem? Eu liguei pra você ontem, lembra de mim? Claro. Que bom que você veio. Veja que trouxe também o futuro papai. Trouxe esse até Diogo, meu marido. Essa aqui é a massa professora do curso. Pronto, tá entregue. Eu não tô entregue. Você vai ficar. Meu amor. Você vai ficar. Mas é claro que ele vai ficar. Vamos entrando. Vamos entrando. A aula já vai começar. É claro que ele vai ficar. É claro que ele vai ficar. Muito bom. Boa tarde, turma. Boa tarde. Marina, Diogo. Participaram da nossa aula também. Por favor, acomodem-se. Sente-se ali. Tirem os sapatos. Fiquem bem à vontade. Desculpa o atraso. Tira o sapato, amor. Isso. Fiquem bem à vontade. A gente já passa de... Bem, turma, nossa aula de hoje é sobre o trabalho de parto. Nós vamos aprender tudo sobre esse processo e o que vocês podem fazer para terem um parto bem tranquilo. As respirações, o relaxamento, as massagens e as posições facilitadoras. Vamos começar por um exercício respiratório. A respiração profunda. Coloquem todas as mãos sobre o abdômen. Isso. E nós vamos inspirar pelo nariz, enchendo o abdômen de ar e soltar o ar pela boca. Contraindo bem o abdômen. Meu amor, vou levar a tomar uma água. Eu tomei enjoado. Você fica enjoado sentado. Respira fundo e presta atenção na aula. Isso. Essa é uma respiração para ser usada nos intervalos entre uma contração e outra. Respira. E solta. Isso. Agora os papais vão colocar as mãos sobre o abdômen da mamãe. Isso. E vamos ajudar as mamães a fazer a respiração. Vamos. Observem, orientem. Vocês é que vão estar lá dando as dicas e apoiando. O papel do companheiro é muito importante nessa hora. Respirem junto com ela. Isso. Tchau. 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 Ajuda aqui! Ah, pode ser uma feira? Não, é mais tarde. Não resisti, menina. Tava voltando da corrida, vi tudo tão fresquinho. Hum, tá uma delícia. Depois você prepara uma bela salada de frutas pra gente, tá? Claro. Ó, o síndico interfonou. Tiveram um problema lá na caixa d'água e vão ter que fechar o registro por mais ou menos uma hora. Acho bom você tomar logo seu banho. Semana passada foi a mesma coisa, né? Demorou horas pra água voltar. Ó, e o telefone também tá com problema. Já tocou duas vezes, atendi e caiu a ligação. Alô? Alô? Pronto? Quem? Quem que foi? É ele, o seu ex. Quer falar com você. Eu tenho certeza que era ele. Não disse o nome, mas eu conheço aquela voz, sabe? Como é que ele descobriu o telefone? Alguém deu. Sei lá como é que ele descobriu, mas você não devia ter desligado o telefone. Podia ter dito que era engano. Mas então por que ele falou logo, Ivone? Ficou parado olhando pra minha cara? Só pode ter sido a sua amiga que deu o telefone pra ele. Não tinha outro jeito de ele descobrir. A Josélia me prometeu que não ia dar. Eu pedi tanto. Eu é que pedi. Eu é que pedi tanto pra que você não desse meu telefone pra ninguém. Eu comprei um celular pra você, Ivone. Pra que você falasse com quem você quisesse em São Paulo, desse o seu número, o seu celular. Pronto. Agora ele já sabe. Agora ele já sabe, vai começar tudo de novo. Eu tenho certeza que a Josélia não deu o número. Ele deve ter descoberto de outro jeito. Que outro jeito, Ivone? Que outro jeito? Ninguém tem meu telefone, ninguém tem meu endereço. Olha, você não vai me dizer que você deu meu endereço pra essa Josélia, né? Não, claro que não. Fica calma. Vamos ter que trocar esse telefone. E você tá proibida, Ivone. Você tá proibida de dar esse telefone pra quem quer que seja. Você ouviu bem? Pra quem quer que seja. Chega. Obrigada. Eu tava pensando aqui. Eu vou conversar com seus pais sobre a nossa situação. Como assim? Calma, meu querido. Eu não vou pedir a sua mãe em casamento. Mas eu vou falar com seus pais e com o Rafael. Por causa da vidinha, é claro, que afinal é filha dele. Eu não quero que pense que eu estou colocando um homem dentro da minha casa pra viver uma aventura. Eu quero que todos tenham consciência de que estamos morando juntos. Todos. Do Rafael às empregadas. Da sua família motorista. Deixar tudo bem claro. Eu acho melhor assim. Dessa forma, evitamos os comentários, as valedicências, as depreciações. Você não acha que as pessoas vão falar? Vão se incomodar? Bom, eu só estou preocupada com a reação dos meus filhos. Agora os outros. Você pode ter certeza que vão se incomodar, sim. Todos nós temos um belo telhado de vidro. Mas jogar pedra no telhado dos outros é muito mais divertido. Mas eu não me importo não. Aliás, ultimamente, o que me deixa realmente irritada é injustiça. É ser acusada, ser apontada por aquilo que eu não fiz. Isso sim, me deixa indignada. Agora o resto, eu já aprendi a compreender. Eu não digo perdoar. Nunca cheguei nesse estágio sublime. Mas eu compreendo. Não tem medo? Hum. Despedito. Uma vez eu vi que o que torna o homem digno de amor são os seus erros. Foi o poeta que disse isso. Eu não sei se é exatamente assim com essas palavras. Por tanto medo? Medo eu tenho, sim. E muitos. Mas eles não me impedem de seguir em frente. Bom dia. Minha filha, acordou cedo. Ai, eu estou atrasada. Olha, eu tenho médico, eu tenho salão de beleza. Eu não vou nem tomar café da manhã. Nada disso. Pode ir sentando aí e tomar do seu café da manhã. Eu vou com você. É o tempo de eu mudar a roupa. Nada como um bom salão de cabeleireiro logo pela manhã. Pra ficar mais a par dos últimos acontecimentos sociais. Tá bom? Me aguarda que eu já venho. Dá licença. Ô, bonitão, passa aí uma maçã, vai. Pois não. Vem cá, a partir de agora, você vai ter que se acostumar com sua intimidade comigo, viu? Padrasto. Padrasto? Nós vamos morar separados. Pelo menos por um tempo. Como? Você vai continuar morando com a mamãe e o papai vai morar em outro lugar. Separar? Não, filha. Não é... Não é isso. É... É isso. Nós vamos nos separar. Por quê? Porque... Porque o papai e a mamãe estão precisando de umas férias. Sabe assim, com a Vidinha e com a Luciana, quando elas terminam o namoro, e aí elas dizem que elas vão dar um tempo. Então... O papai e a mamãe resolveram dar um tempo também. Pra pensar um pouco melhor. Pra descansar um pouco um do outro. Sim. Olha, filho... Não é... Não é pra sempre isso. A gente não sabe... Quanto tempo é. Meu filho... Veja bem... O... O papai... Foi... Foi casado com a tia Perla. Não foi? Não lembro. Não, você não lembra. Você não lembra nem isso porque você... Você não tinha nascido, tá certo. Você não lembra, mas... Mas o papai foi casado com a tia Perla. E aí nasceu a Luciana. Luciana, tua irmã tão querida que você tanto gosta. Mas... Depois de um certo tempo, o papai se separou da tia Perla. Né? E mais um tempo ainda o papai se casou novamente. E se casou... Com a mamãe. E aí... Nasceu você. É sobre esse assunto, Will. Nós precisamos conversar também. Nós estamos falando sobre a nossa separação, Helena. Mas vamos mudar de assunto. Fique fria. Então é isso, meu filho. O papai... O papai se separou da tia Perla. Mas mesmo assim nós continuamos amigos. Né? Olha... Nós... Papai e mamãe... Nós podíamos mentir pra você. Podíamos... Inventar uma outra história. Contar qualquer coisa. Mas achamos melhor não. Mamãe e eu achamos que você... Já é... Maduro. Você já é, né? Já tá crescido. A gente acha que você é maduro pra entender que... Que essas coisas acontecem, meu filho. E... E quando acontecem... Elas têm que ser encaradas de frente. Entendeu? A gente não tá querendo mentir pra você, meu amor. É isso. Hum? Filho... Entendo uma coisa, meu filho. Nós... Nós... Nós estamos felizes com isso. Não. Mas... Papai e mamãe achamos... É... Nós achamos que justamente por isso é que a gente tem que... Proceder dessa maneira. Pra ver se as coisas melhoram. Entendeu? E porque nós amamos você. Isso é que é importante. Nós amamos você. E... E o fato de nós... Nos separarmos... Não tem nada a ver com a nossa relação. Não tem nada a ver com você, meu filho. Entendeu? Eu... Eu vou continuar vendo você. Todos os dias. Eu só... Só não vou dormir lá em casa. É isso. Vou dormir aonde? Vou dormir no hotel. No hotel. No hotel do tio. Tio Rafael. Sabe o hotel lá do tio Rafael? Então... A Vidinha, por exemplo. A Vidinha, sua prima... Ela... Muitos dias ela... Tá lá com a tia Lorena. Não tá? Não dorme lá com a tia Lorena. E às vezes você não vê a Vidinha, sua prima. Por quê? Porque ela tá lá no hotel. Tá lá... Dormindo lá com o tio Rafael. Enfim... Pra você não muda nada, meu filho. Você não se gosta mais? Ao contrário, meu filho. Nós nos gostamos. E muito. Boa tarde. Boa tarde. Tá cheia, não? Nesse horário é sempre assim, mas eu tenho uma mesa disponível lá. Por favor, vem aqui. Obrigada. Obrigada. Então... O que é que eu tenho pra você passar lá de tarde no escritório? Me tirar do trabalho assim no meio do dia? Saudade, meu amor. A gente tem que fazer uma surpresa de vez em quando, senão fica tudo onótono. Você não acha? Não acho. Acho até que você podia fazer isso mais vezes. A gente podia almoçar juntos pelo menos uma vez, duas vezes por semana. Ah, não. Mas assim não pode. Tem que ser surpresa. Eu tenho que chegar quando você não tá esperando, senão não vale. Sei. Chegar quando eu não tô esperando. Tá bom. Bom, vamos pedir que eu não tenho muito tempo também. Tá bom. Por favor. Pois não? O cardápio, por favor. Gostariam de fazer o pedido das bebidas agora? Bom, nessa hora do dia uma água sem gás, por favor, pra mim. Pra mim também. Perfeitamente. Com licença. Tia, eu não acredito. Um instante só, por favor. Eu vou te dar meu telefone. A gente fica em contato. Boa ideia. É. Ótimo. Aparece no escritório. A galera continua mesmo. Você tem telefone? Acho que não. Vou te dar também. Só um instante. Pá. Obrigada. Tchau. 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 Poxa, Elô. Há mais de um ano que a gente não se via. Uhum. Deixa eu ver esse cartão que ela te deu. Ah, pelo amor de Deus, Elô. Você não vai começar... Sérgio, me deixa ver esse cartão. Você vai fazer um escândalo? É só avisar que eu vou embora agora mesmo. Sérgio, se você não me der esse cartão agora, aí sim você vai ver o que que é um escândalo. Elô, para com isso. Sérgio, eu não consigo te entender. Eu aqui cheia de boa intenção, querendo te agradar, querendo te fazer surpresa. Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa do meu trabalho, para passar no seu escritório, para te trazer aqui toda carinhosinha. Isso tudo para quê? Para a primeira amiguinha que aparece na sua frente, você me deixa aqui falando sozinha. Eu não deixei você falando sozinha. Eu fui cumprimentar uma amiga dois minutos. Aham. Trocaram cartões, trocaram beijinhos. Rezinhos para lá, rezinhos para cá. Você pensa que eu sou jota, Sérgio? Por que que você não trouxe ela aqui na mesa e me apresentou? Por que que você não falou, fulaninha, essa é a minha mulher, Heloísa. Por quê? Conheço há anos. Acho até que ela foi no nosso casamento. Para com isso, Heloísa. Então o caso é antigo, né? Muito pior. Não bastava cumprimentar daqui, falar um, olá, tudo bem? Como vai? Ponto. Não. O gostosão tinha que se exibir, tinha que ir até lá, tinha que dar beijinho, tinha que dar cartão. Claro, fazer seus chaves, né? Você tá cada dia pior e eu não tô aguentando mais. Trocaram cartões. Vão se encontrar? Vão matar saudades? Como você é ridícula. Eu não sei se eu tenho raiva de você ou pena. Desejam fazer o pedido agora? Eu mudei de ideia. Eu não quero mais nada, obrigado. Ah, por quê? Perdeu a fome. Com licença. Eu perdi a fome e a paciência. Sérgio, você não vai me deixar aqui sozinha. Não vem pra mim. Você não vai me deixar aqui sozinha, Sérgio! Desculpa. 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 Como você vai viajar? Você não falou nada disso? Que negócio é esse? Eu vou pra um congresso em Barcelona. Depois eu tô pensando em dar uma esticada até Paris. Quando você decidiu isso? Hoje. Eu não ia. Eu tô com dois trabalhos que me prendem aqui. Mas eu tenho como dar um jeito. Como que você decidiu isso hoje se... Se você nem me falou do convite que recebeu pro congresso? Mas eu não te falei porque eu não ia. Ah, e mudou de ideia de repente. Mudei. Sérgio, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo que conversa é assim. Eu te avisei, Elô. Você tá enchendo meu saco, infernizando a minha vida. Escuta, não fala assim comigo. E você quer que eu fale como? Olha, não se faça de vítima. Nem vem com acessório que eu tô ficando louca. Você se sente no direito de mexer com todas as mulheres que passam na sua frente, de fazer piadinhas e quer que eu aguente tudo calada. Pra mim deu, Elô. Eu venho tentando salvar esse casamento. Aliás, é a coisa que eu mais venho tentando fazer ultimamente. É salvar o nosso casamento. Mas você insiste em estragar. Em botar areia. Você tá me ameaçando. Eu não tô ameaçando ninguém. Nem todas as decisões que eu tomo, deixo de tomar, sou contra você. Eu também tenho as minhas vontades. As minhas necessidades. Eu não posso ser como você quer que eu seja. Nem tenho como. Não, não. Pera aí, Sérgio. Eu acho que a gente tem que conversar mesmo. A gente tem que sentar e conversar. Porque, Sérgio, não dá pra decidir nada assim com a guarda no pescoço. Olha aqui. Eu não tenho nada pra conversar com você. Não agora. Não enquanto você não se cuidar. Cuidar dessa sua cabeça. Desse seu ciúme que leva qualquer um à loucura. Pode deitar, Sérgio. Eu não preciso mais de você. Eu vou sair e devo chegar muito tarde. Será que quer que eu deixe alguma coisa pronta pra quando a senhora voltar? Não, não precisa, não. Amanhã de manhã pede pro Jeremia te levar no supermercado, viu? A listinha tá em cima da mesa da cozinha. Sinto, senhora. Demorei? Hum... Já viu isso, Célia? Eu esperando alguém se arrumar. É bem verdade que eu tive algumas horas de vantagem. Porque quando eu comecei a me arrumar, você não tinha chegado. Eu tava no telefone com a minha mãe. Ai, mas... Quando resolvem falar com os filhos pelo telefone, sai de baixo. O Diogo mesmo já me deixou falando sozinha várias vezes. Bom, vamos indo que eu quero chegar a tempo. Deixa eu ver se tá cheiroso. Tá. Tchau, Célia. Tchau, Célia. Quer entrar? É um convite? Não. É uma ordem. Bom, se é assim, então não tem como eu não obedecer. Tá pensando o quê, hein? Quer só me levar pro cinema, comer uma pizza e acabou? Mas alguma ordem? Alguma reclamação? Tá demorando muito. Desce da moto. Eu tava pensando, acho que a gente podia passar um fim de semana em Araras. O que você acha? Acho ótimo. Você tem que falar com a minha mãe, né? Ah, e com a Helena também, pra ver quanto ela pode mandar uma folga. Ah, então fala logo. Eu tenho um amigo que tem uma pousada lá. Vai ser show. Vou ver se dá pra gente ir no final de semana que vem, tá bom? Tá ótimo. Mas pra falar a verdade, eu não tô muito preocupado com a viagem, não. Eu tô com outras intenções. Ó, ó, ó. Que o meu pai e minha mãe estão aqui. Ah, e o que que tem? Ah, o que que tem se eles souberem que a gente tá aqui, eles vão querer que a gente entre, tome um cafezinho, converse um pouco. Ah, e você não quer falar com eles, não? Não. Tô pensando o quê, hein? O pessoal vem chegando, beijando. Vou sair daqui antes que alguém tá aí. Paulinha, por que você não tá jogando? Ah, acho violento. Futebol é pra homem, né? Depois eu uso óculos. Ah, é apenas um jogo. É pra curtir, se divertir, pra brincar. Você ainda usasse lente de contato, né? Mas com óculos não dá mesmo. Aê, parabéns! Dois a um com a menina. É, parabéns, meninas. Mas eu acho que faltou um pouquinho de jogo de corpo, entendeu? Ah, ainda parei. Pô, Fete, tu também não é brincadeira não, irmão. Tu como jogador, tu é um ótimo nadador. Tu negócio é piscina, pô. Tu é um bairro perda de pau, cara. Perdeu um gol feito ali. Pelo menos eu caí no colo da goleira, maior goleiraça. Gente, vamos parar de discussão. Vamos lá que eu quero conversar com todo mundo. E aí, gostaram? Olha só, pessoal. Eu tô começando a organizar o nosso primeiro passeio fora da escola. Vai ser em breve. Ah, vai ser aqui por perto? Não, tô pensando de a gente ir de bicicleta até Niterói. Claro que vai ser um dia inteiro e no fim de semana, né? O que vocês acham? Eu acho ótimo. A gente podia ir naquele museu que parece um disco voador. Ô, Mac! Mac, esporte e cultura. Mas isso é ótimo. Esse passeio também me interessa. Será que eu posso ir junto? Claro, Santana. É só ter disposição e uma bicicleta. Bom, mas eu vou organizar isso melhor. Depois eu converso com vocês. É isso aí. A aula acabou. Todo mundo pro chuveiro. Paulinha, minha filha. O pai tem um dinheirinho guardado. Vai num oculista e peça pra fazer uma lente de contato. O pai paga. Paga? Paga as lentes de contato que eu não tenho? As roupas bacanas que eu nunca tive? As viagens que eu nunca fiz? Os cursos? Os restaurantes que eu não conheço? As boates onde eu nunca pisei? A casa decente que eu nunca tive? Paga? O que mais que você paga? O que mais com essa miséria de salário que você ganha? Agora mesmo vai a turma toda fazer um passeio de bicicleta até Niterói. Eu vou como? Com aquela porcaria velha que você chama de bicicleta? Toda enferrujada, caindo aos pedaços? Filha... Me chama de filha. Tu me lembra do que eu faço a maior força na vida pra esquecer. Essa hora o senhor tinha que estar almoçando, isso sim. Mas eu prefiro longe. Meu filho, limpa a sua boca. Olha aqui o guardanapo, ó. E você também, Saratinho. Você tá com bigode e tudo. Tá com bigode? Parece homem. Para. Helena, eu vou ao banheiro. Você se incomoda de ficar aqui dando uma olhadinha pra Salete? Não, imagina. Não demora. Salete se comporta, hein? Tá bom. Você é professora dele também? Dele? Não. Não, não. Sou a sua mãe dele. Eu dou aula num colégio e ele estuda em outro. Mas eu quero crescer logo pra estudar lá na escola da minha mãe. Não gosto da minha escola. E você, Salete? Você gosta da sua escola? Gosto. A amiga da sua mãe, a Vilma, né? Falou que a sua mãe foi ter uma reunião com a tua professora. Aconteceu alguma coisa? Minha mãe não pôde ir na reunião dos pais. Porque ela tava trabalhando. Aí hoje sobrou um tempinho e ela foi conversar com a minha professora. Seu pai, por que que ele não foi na reunião? Tem pai. Todo mundo tem pai. Ele morreu? Não. Minha mãe disse que ele viajou antes de eu nascer. Nunca mais voltou. Viajou pra onde? Não sei. Minha mãe não gosta muito de falar. Você nunca viu ele? Não. Caraca. Caiu. Minha mãe veio brigar comigo. Não, não vai não. Pera aí. A gente dá um jeitinho. Posso te ajudar? Pode. Obrigada. Não, não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Pera aí.